Bom, boa tarde, obrigado pela presença de todos. Sequências para dar as apresentações do elenco do Botafogo para a disputa do Campeonato Paulista da temporada de 2018. Tenho aqui à minha direita o Jamie, o atacante de ofício, centroavante de ofício, um atleta com larga experiência, já com, se não me engano, três campeonatos paulistas já, dois pelo Oeste, um pelo Ituano. Passagem por grandes clubes do futebol brasileiro, uma larga experiência aí na CNB, A do Campeonato. Um atleta que já, o Botafogo já vinha observando já há algum tempo, em 2016, né, Jamie? Até fui eu quem tenho contrato com ele para tentar a vida dele na época em que estava no Triciúma e não foi possível. E agora com muita alegria que nós recebemos e apresentamos ele para incorporar e fortalecer ainda mais esse elenco do Botafogo. Seja bem-vindo, Jamie, ao Botafogo, ao ano do nosso centenário. E aqui à minha esquerda, o Dodô, um meia atacante de muita qualidade, um jovem de 23 anos, mas já com passagens por grandes clubes, toda a base dele feita no Atlético Mineiro. 2016, Figueirense, 2017, Chapecoense, quer dizer, vem de Série A de Campeonato Brasileiro. Faz uma função tanto pelo lado como faz também a meia ali por dentro. Então é um meia atacante que vem para somar e brigar aí para uma posição e ajudar o Botafogo nessa jornada difícil que vai ser o Campeonato Paulista, como sempre. Então seja bem-vindo também, Dodô. Obrigado. Felicidades no Botafogo e boa tarde a todos. Feliz, feliz de estar vestindo essa camisa, ainda mais no ano do centenário, né? A gente sabe que o Botafogo tem uma grande história aqui no futebol, não só o Paulista, mas brasileiro. Então, feliz e o grupo, pelo que eu vejo, a maioria até já joguei também no próprio ano, tem alguns jogadores que eu joguei junto. E é um time excelente, um time que está sendo bem formado aí por cinco anos do centenário. E estou bastante contente. A gente está vendo aí que tem praticamente dois em cada posição que pode dar conta do recado. Então, isso só fortalece o grupo e tenho certeza que a gente vai fazer um ganho Paulista. Olha, como o Fernando falou, ano passado eu estava no Criciúma, ele tinha me procurado, mas ainda tinha contrato com o Criciúma, então não deu para eu me vir. Depois acabei indo para o Oeste, né? E quando foi no começo do ano, como estava ainda... Já tinha recebido a ligação do professor, do Fondé, né? Mas eu ainda estava em negociação com o Oeste, então eu tinha falado para ele que talvez ia continuar lá. Mas acabou que não renovei e já tinha o Botafogo, já, e outros clubes também de São Paulo e de outras regiões também do Brasil. Mas pela grandeza do Botafogo, até porque eu joguei no Oeste, que é Itapos, aqui perto, então sempre acompanhei, joguei contra também. Então é um time que a mídia está aqui também, né? Vamos dizer assim, grandes jogadores saíram daqui. Então é uma oportunidade boa para mostrar o trabalho aí. E não só visando eu também, mas sim o clube também, que tem seus objetivos. É um ano do centenário e eles têm um projeto ambicioso aí. Tenho certeza que a gente vai contribuir com esse projeto aí para, quando chegar aí no final do Paulista, a gente ter feito uma grande campanha aí. E quem sabe chegar a brigar, porque não, já que aconteceu com o Itoana, a gente também pode sonhar. Então é por isso que eu vim para cá e vendo o time, tenho certeza que a gente pode fazer uma grande campanha. Eu acho que sim, aconteceu muito no Oeste esse ano que passou. Às vezes entrava eu e o Robins, que estava lá. Ou às vezes eu e o Gabriel também. E eu fazia mais esse segundo atacante, saindo da área, que eu tenho essa característica também de dar muita assistência ao longo da minha carreira. Sou novo também, joguei várias vezes assim, mas com o passar do tempo o futebol vem mudando também, né? Hoje cobra muito do novo não ficar mais só parado, tem que sair até ajudar na marcação. Isso eu, com o longo do tempo, aprendi. E temos feito bem onde eu passei. Então, não só o gozo, mas a assistência também. E pode ser que aconteça, né? Porque não, uma hora, se o professor optar por nós dois, tenho certeza que pode dar certo. Jamie, foi você que sofreu uma contusão grave no rosto? Sim. Um lance dramático. Eu queria que você falasse sobre isso também. Então, eu estava no Oeste, foi em 2013, né? Na verdade, a gente tinha sido campeão brasileiro em 2012, e eu tinha saído para o ABC e quando foi a minha estreia, no dia da minha estreia, enquanto o Icasa, lá em Juazeiras, o Bruno Peroni, o zagueiro, deu uma entrada. Mas depois pediu desculpa, a gente sabe que não foi com maldade, é uma ocasião de jogo, tive que botar a placa na cara, quebrei o rosto, né? Então, tive que botar duas placas. Mas é coisa do futebol, acho que todo jogador passa por isso, e dificilmente você vê um jogador que não tem uma cirurgia, alguma coisa assim, mas já é passado, graças a Deus nunca mais fiz uma cirurgia. Então, bola para frente. Com certeza, a gente já se conhece bem, não só ele, mas o próprio Jones e o Plin, que jogou em Sampaio também, o próprio treinador, o Kondé, que a gente trabalhou em Sampaio. O Dodô, quando eu estava no Atlético Mineiro, ele estava subindo, treinei algumas vezes contra ele lá, quando ele estava na base. Então, assim, praticamente o grupo todo a gente conhece, e isso é bom, isso é bom que o emprosamento acaba sendo mais rápido. O Lelê também, fomos companheiros no Oeste, muito tempo. Então, assim, estou bastante feliz conhecendo o grupo, tenho certeza que é um grupo forte que o Botafogo está formando, e vai dar muita alegria para o Botafogo esse ano. No sábado, Jimmy, você teve a oportunidade de jogar contra o Red Bull, uma equipe do mesmo nível que o Botafogo, inclusive está incluída no mesmo grupo. queria que você falasse um pouquinho da sua atuação desse jogo. Olha, como eu cheguei depois, né? Cheguei dia 26, é claro que a gente ainda está um pouco abaixo, fisicamente. Os meninos que chegaram antes, o próprio Bruno, os outros meninos também, à frente, assim, fisicamente. Mas o que eu fiquei feliz foi do grupo. A gente fez um bom jogo, o Red Bull já está há mais tempo treinando, e a gente, mesmo assim, conseguiu controlar bem o jogo. E esses amistosos é bom para pegar risco, né? A gente ainda tem praticamente 10 dias até a estreia, e eu espero me preparar bem. Ainda sinto que estão um pouco abaixo ainda, até nas noventações. Mas tenho certeza que até o dia 18 a gente vai estar inteiro aí para ter chance de estrear. Boa tarde, é um prazer estar falando com vocês. Dizer que eu estou muito feliz. Vejo você aqui como uma grande oportunidade na minha vida. Tive a ligação do Léo, que a gente já trabalhou junto. E eu fiquei muito animado. É uma grande equipe. O Botafogo sempre faz um grande campeonato. Então, estou bastante motivado. Como eu falei, é uma oportunidade muito boa de estar jogando aqui, poder fazer um palestão. Então, acho que tem tudo para a gente fazer um grande campeonato. E sou meio atacante. Sempre joguei de meia. Mas como o futebol foi mudando, joguei pelas beiradas também. E gosto de dar assistência. Gosto que está chegando bastante na área. Estádio fora da área também. Então, estou preparado aí para o que estou precisando. A fisionomia do Dodô lembra? Dodô do São Paulo, do Santos, artilheiro ali dos gols bonitos. O apelido do Dodô é mais pela fisionomia, com o ex-jogador, ou também pelos gols bonitos? É mais pela fisionomia. Quando eu cheguei no Atlético com 12 anos, o Edmond, que foi jogador, era o supervisor. Então, ele me apelidou assim. Então, foi mais pela fisionomia mesmo. Mas, tomara que seja pelos gols também no decorrer da minha carreira. Olha, eu estava, como você falou, cheguei depois, estava em um período de férias. Mas eu vinha treinando em casa, até um pouco antes de chegar, que eu já tinha acertado, e que o professor não passou um trabalho para poder fazer. Estou pegando aos poucos o ritmo. Essa semana eu pude treinar bem. Acho que no futebol não tem nada definido, de titular ou reserva. Com certeza, eu respeito a todos. Mas, quero buscar meu espaço. O Danielzinho é um jogador muito bom. Está treinando bem, jogou bem nos jogos. Então, acho que vai ter uma briga boa aí. E deixar essa dor de cabeça de professor. Inclusive, você já participou do jogo de sábado contra o Red Bull. Queria que você falasse um pouquinho da sua movimentação, também do time do Botafogo, num conjunto, pelo que você observou do primeiro tempo, visto que você estava em um pouco de reservas. Mas, dá para jogar junto com o Danielzinho, pelo que você viu também, as características? Acho que foi um ano de todos muito bom. Como uma grande equipe. Acho que o time se postou bem. O time está se encaixando. E foi bom para mim também, poder jogar 30 minutos, me movimentar bem. Pegar esse ritmo do jogo de novo. Entrosar com meus companheiros também. E o Danielzinho é um jogador muito bom, como eu falei. Jogador inteligente. Acho que não vejo o porquê da gente não jogar junto também. Mas, deixar isso daí para o professor.